e aí galera tudo muito ótimo eu sou o db tudo bem com vocês comigo tudo muito ótimo bem vindo a mais um vídeo aqui no canal e mais um bate papo aqui com o fernando o prazer hoje é domingo de páscoa a todos vocês aí eu sei que vocês vão estar assistindo dias depois mas eu disse a fernando vamos pegar logo fernando aqui pra gente bater um papo que eu sei que vocês gostam de ouvir né da última vez a gente bater um papo mau barulho 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 ea galera não não viu direito não fernando assim que você chegar eu boto lá tá frio botei a jaqueta pra gente vir aqui bater um papo falar um pouco como é que tá a vida de caminhoneiro como é que tá como é que tá a sua rotina dentro do que eu planejei db tá tudo correndo muito bem eu tenho é um é uma profissão que não é fácil eu passei por um batismo de fogo vamos dizer assim porque eu comecei a trabalhar no inverno sim e nessa região é só como era é aqui em new england é a sua área e a minha base fica lá na na fronteira do canadá então é tempo ruim constantemente direto né e a os locais onde eu faço entrega são todos todos muito frio muito frio e peguei muita tempestade então foi um batismo de fogo você começar a dirigir o caminhão nessas condições foi bom porque se aprende mas eu passei bastante perrengue passei 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 dias aí terríveis aí de muito muita prensa mas graças a todos tudo muito bem sempre fiz o meu trabalho muito consciente foi muito bem treinado esse foi uma uma das um dos motivos pelos quais eu escolhi começar pela schneider eu fiz o meu treinamento a sequência do treinamento eu recebi minha cdl eles me bancaram tudo hospedagem me pagar um salário por semana para que você fosse treinado eu treinei por um mês e meio foram seis semanas treinando nesse período recebi pouco 500 dólares por semana mas eu estava treinando estava treinando né pagaram todas as despesas de hotel de deslocamento de comida qual foi o estado que você foi eu fui para carolina do norte em charlotte mas eu treinei em três estados na realidade eu treinei em illinois chicago muito trânsito na cidade de chicago mesmo fiz fazendo entrega e treinei no arizona também e uma semana no arizona uma semana illinois no arizona fiquei na região ali de phoenix sim fazendo flatbed que é o aquele que é o caminhão que é só a prancha sim eu tenho uma semana fazendo flatbed aí depois eu fui para chicago e fiquei já no drive-in que é o trailer fechado né que eu trabalho hoje e de lá eu fui para charlotte fiquei mais uma semana treinando lá isso só direção não é só dirigir e teve o treinamento teórico na realidade o treinamento da schneider é muito pior do que o treinamento para tirar a carta é né mas lá eles deram todo o suporte é você todo suporte é uma empresa assim tem uma estrutura fantástica eles têm 12 mil caminhões 12 mil caminho caminhões que eu falo é só o cavalo o cavalo que a carreta ela pertence a a carreta eles têm 30 mil a ok é o baixo é o dobro né que eles têm muita carreta que fica no cliente não fica no pote deles tem 30 centros de operações aqui no estados unidos que a gente pode parar o caminhão tem oficina tem restaurante tem isso é uma estrutura muito grande né e quando eu vi a oportunidade que eu tinha de começar já ganhando um salário muito melhor do que você ganha normalmente sim eu falei eu vou fazer o sacrifício o sacrifício porque eu tenho que ficar nove meses preso com isso ah ok então faz quanto tempo que você está dirigindo depois de todos os testes eu tô eu tô completei sete meses agora semana passada eu completei sete meses fez sete meses galera porque passou um carro aqui a gente tá gravando aqui fora fizeram sete meses agora semana passada e eu tenho um compromisso com eles como eles deram a carteira para mim eu não tive nenhum custo com carteira de ficar pelo menos nove meses então tem que ficar pelo menos nove meses com eles e o salário é muito melhor do que normalmente eu teria em qualquer outro lugar né você já ganha 100% como um motorista eu venho como motorista profissional não é como aqueles primeiros meses não não eu já ele tem um sistema em que você começa ganhando um x por um centavo por milho sim né e você vai agregando esses centavos o bônus conforme o seu desempenho eu dei sorte porque quando eu entrei eu peguei fim de ano na adb que é uma época de muita movimento né muita movimentação então eu já eu já tive acesso a um bônus de pontualidade por exemplo por isso que eu não atrasava as entregas eu tive acesso a um bônus baita bônus 3 mil dólares de bônus poxa e eu não tava nem contando é por semana não esse bônus era eles pagaram três parcelas de mil dólares uma por mês mas já eu já entrei peguei o bônus já não eles tinham acabado de lançar o bônus pela pontualidade ok que você tem uma faixa de horário para entregar mas pelo que eu entendi ocorre muito atraso e você conseguiu e eu seguia mas eu nem sabia do bônus eu seguia porque é da minha natureza eu não consigo receber um compromisso e e não cumprir aquele compromisso até porque eu tenho opção de negar o compromisso eu posso falar para ele não quero essa carga mas você vai embora eu nunca neguei uma carga nunca negou uma carga a única a única vez que eu neguei que não foi uma negativa foi por uma carga de mau tempo porque eu dirigi muito em mau tempo muito muito mas quando você tá parado no lugar e o mau tempo já tá ali não tem motivo para você sair todas as vezes que eu dirigi em cima de em baixo de mau tempo você pegou no meio no meio do caminho então você vai muda o jeito de dirigir né e vai embora agora agora você tá conscientemente estacionado no lugar segundo eu tava lá na minha base o mau tempo tava ali na minha frente era só olhar pela janela sair é muito risco né cara aí você fala não eu vou sair aí você tá sendo vamos dizer assim o famoso orelha né Fernando toda vida que você aparece aqui nos meus vídeos chove um monte de comentários que legal não é positivo né o Fernando chegou aqui com quase 52 anos 52 mas 52 anos um mês depois um mês depois mas tem muita gente que você sabe né de estilo veneno fala tem gente que gosta de dizer que Fernando era milionário no brasil tinha muita grana o que é que você fazia nos últimos dois anos lá no brasil meu último emprego no brasil era diretor administrativo de uma indústria uma indústria de couro de artigos de couro uma indústria familiar uma indústria que tem 130 anos aproximadamente e eu tava lá há 13 anos mas tinha que fazer uber ainda isso aí naquela ocasião comecei quando eu decidi vir para os estados unidos foi um planejamento de dois anos eu comecei assistindo no vídeo né até que eu cheguei em você e você não foi o primeiro que eu assisti mas eu cheguei em você porque eu assistia naquela época tinha o juninho lembra o juninho que morava na flórida tinha o albertinho gazio que morava em maryland tinha o marcão do vlog 18 rodas sim que naquela época eu já queria ser caminhoneiro eu desisti do sonho na época porque eu tinha falei eu vi que eu tinha que ser eu tinha que ter um work permit para isso eu não sabia como eu obtei então acabei apagando esse sonho que voltou agora é mais cara eu planejei dois anos para vir para cá e eu comecei eu comecei a fazer eu tinha esse emprego que era o que eu trabalhava há 13 anos sim que era meu emprego de tempo integral aos fins de semana eu prestava uma assessoria por uma uma empresa de produtos para cachorro pet que ficava em salto perto de Itu lá em São Paulo você era de Itu não eu sou eu sou eu sou eu sou de São José do Rio Preto nascido lá fui criado em São Paulo e a família da minha esposa é de Botucatu Botucatu então a gente mudou certo ponto da minha vida eu mudei para Botucatu tá ventando tá tá ventando eu mudei para Botucatu e a gente tava morando lá até mudar aqui para os Estados Unidos foi quando eu planejei aí eu peguei essa assessoria que eu dava na parte de contabilidade de custos eu desenvolvi essa parte toda para ser empresa em Itu e eu saia de Itu e ia para São Paulo fazer Uber fazer Uber a noite então você que tá pensando aí que o que você quer ver ah cara como eu vejo ele falou em outro vídeo lá de ser caminhoneiro e vieram algumas pessoas não isso é mentira isso não acontece isso não justamente desculpa galera justamente o que ele tá contando agora o que a Schneider fez tudo cara isso não acontece como tem gente que vem destilar o ver para ser caminhoneiro aqui gente para ser caminhoneiro aqui você precisa estar em situação legal legal e ter um work permit é o mínimo que você precisa para ser um caminhoneiro para ter a CDL né para ter a CDL senão você não tem a CDL aqui no estado de Massachusetts você só tem CDL sendo estudante nós chegamos aqui como estudante que veio a Cláudia minha filha mais velha estudar e aí você tem direito a carteira de motorista ou então você tem no work permit você estando num processo é você só tá num processo ele tá num processo já de legalização legalização ah Fernando como é que tá sua vida hoje você sai de casa no domingo sai de casa na segunda-feira eu saio na segunda-feira de madrugada e o que horas três da manhã eu fico à disposição da Schneider durante seis dias a semana então eu volto para casa no sábado posso sábado à noite em casa domingo tendo o meu dia off vamos dizer assim no sábado eu passo aqui porque eu volto de uma entrega então quando é sábado eles me dão uma entrega por exemplo aqui no Maine ou New Hampshire ou Vermont mais perto para voltar para casa é exatamente eu fico no caminho de volta eu eles têm uma base aqui em Shillsbury por sorte aham que é perto da sua casa que é perto que era muito perto de onde eu morava é morava 10 minutos ele gosta de morar longe do trabalho quando ele trabalhava na approach ele foi trabalhar lá do outro lado aí quando botaram uma sete perto da lei ele mudou para perto daqui exatamente aí hoje eu tô a 45 minutos de lá então o que que eu faço eu venho eu faço eu faço a entrega de meu eu passo na frente de casa assim o caminhão aí eu vou lá em Shillsbury guardo o caminhão que eu não posso guardar o caminhão em qualquer lugar aham aí volta seu carro tá lá lá eu pego o carro e volto para casa e dorme no caminho durante semana eu durmo cinco cinco noites por semana no caminhão é a galera tá cobrando muito quando é que eu vou com você agora inclusive essa semana eu peguei a documentação eu vou fazer eu vou pedir autorização para Cláudia para ver como funciona porque você não simplesmente põe a pessoa da água sim você trabalha para uma empresa né exatamente então a empresa ela tem que ela me dá essa um formulário de três páginas que eu preencho e a gente paga um seguro a parte para isso aí mas é um seguro baratinho com a bula são nove dólares por mês mas eles têm que deixar tudo em ordem porque a pessoa tá lavando comigo tem que estar segurado ah ok eu tô sujeito a um acidente ah então quando eu for com você você tem que enviar minha documentação então eu tô enviando agora da Cláudia sim a pessoa que me o meu gerente falou que normalmente é simples então eu falei eu vou fazer eu vou enviar aí fechando a dela eu já já deixei até uma parte para você olha lá eu digo exatamente o que vai acontecer que dia que você vai quanto tempo vai ficar vai ficar uma semana vai ficar eu posso ficar cada autorização vale no máximo por seis meses a ok entendeu aí você paga o seguro lá de nove dólares por mês então da Cláudia por exemplo vou pedir para seis meses ou para três é eu acho que passar duas noites dá para a gente fazer um material bom para mostrar para a galera o que é isso e o pessoal tá me cobrando a realidade a realidade né seria seria legal pegar o que eu peguei né os perrengues né eu peguei uns perrengues de matar de chegar em loja da gente no inverno né cara a minha primeira semana trabalhando eles me mandaram para Bangor você põe no mapa para o pessoal ver onde é caraca Bangor é lá na ponta cara lá quase Canadá é quase Canadá é na borda mas Bangor é terrível clima ali naquela área e eu peguei é tenso eu já peguei a a famosa snowstorm né aham mas só que a tripla a tripla que que é neve chuva e vento balança muito balança balança porque quando eu volto da loja normalmente eu volto vazio eu volto com o trailer vazio o trailer vazio é que nem a asa do 14 bis né meu amigo eu bater o ventinho ele quer voar é trem passando é carro avião meu amigo mas eu digo eu gravo com você velho hoje hoje eu gravo com você e eu quero saber onde é que esse trem que faz quatro anos que eu moro aqui ele nunca passou nunca passou aqui nunca passou esse trem galera que me viu aqui é pelo amor de Deus tudo na esquina esperando falou lá vai conversar é igual é igual a raiz galera galera igual a raiz eu trago o convidado aqui para casa bato papo o cachorro roncando quando eu ligo a câmera eu ligo pelo controle remoto que ela fica um pouco distante do convidado né eu fico por trás assim quando eu ligo ela faz o cachorro acorda aí ele veio para o pé do convidado aí fica hum 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 é cara a vida de youtube não é fácil não mas fala para essa galera porque né tudo são flores todo mundo pensa que é ai é tantos mil dólares por semana que não sei o que para começar o trabalho o trabalho em si que eu te falei que eu fui para Bangor essa semana eu cheguei na loja 11 horas da noite depois de viajar Bangor para você ter uma ideia quando eu saio de Wilton e vou para Bangor Wilton é o depósito central da Target ele trabalha para uma ele faz a carga da Target da Target isso eu trabalho é uma conta que chama dedicada é dedicada e eu faço essas cargas para Target então eu saio de Wilton que é Nova York estado de Nova York lá na ponta que é quase divisa com Canadá e de Wilton eu faço uma barriga no mapa assim e vou para Bangor por causa das estradas né eu posso ir por Vermon mas Vermon é muito a estradinha muito pequena e então eu faço essa barriga que é mais rápido e Bangor lá na pontinha eu cheguei na loja 11 da noite depois de 8 horas dirigindo são 8 horas sem parar eu consigo fazer esse eu paro às vezes só fazer xixi chegaram 11 da noite a loja estava coberta de neve ou seja você não enxergava nem os caminhos dentro do shopping caraca aonde é a doca eu desci a neve veio aqui no meu joelho assim a hora que eu desci do caminhão eu não vi não conhecia lugar a hora que eu pisei a neve veio no meu joelho assim a loja estava vazia não tinha carro não tinha nada porque o pessoal foi tudo para casa e eu descarrego na doca eu não preciso de ter contato com ninguém existe um cadeado no trailer eu tenho a chave então troco os cadeados e cheguei olhei e falei meu Deus do céu o que eu vou fazer parei o caminhão no lugar lá desci bebê fui sair de lá era duas da manhã uma entrega que você faz em quantos minutos hoje eu faço em 15 minutos uma entrega dessa é aí demorou três horas não eu tenho que chegar bebê quando eu chego na loja eu tenho que trocar o trailer de lugar aham então o trailer está lá eu pego o trailer que está lá vazio tiro da doca mas antes você tem que deixar o seu em algum canto tem que deixar o meu em algum canto soltar o meu trailer pego outro trailer coloco o meu cavalo pego outro trailer tira do lugar guardo esse trailer em algum lugar que eu tenho que encontrar e pego o trailer cheio e coloco na doca aí eu engato o outro de novo e vai embora e quando eu vou no home deep eu faço isso em três trailers e agora também estou indo no home deep que é um tormento mas até então o emprego em si o trabalho em si é pesado não só dirijo as pessoas pensam que é que é assim aqui na américa não tem nada maneiro não tem nada maneiro cada cada trabalho tem o seu peso não trabalhei na cozinha cara não existe o cara ficar em pé lá oito horas eu sentar sentado é complicado o cara está pensando que pesado é só construção jardinagem pintura não aqui eles não tem coisas que a gente tem no brasil não tem fila para grávida não tem fila para idoso aqui não tem esse negócio é tudo na base do bruto é então é eu não carrego e descarrega o trailer você só dirige eu dirijo e faço os manobras mas tem a tensão da estrada aí vem aquele monte de fernando você estava me falando se você tiver alguma coisa na sua algum vamos dizer assim algum sinistro você fica no seu recorde fica no meu recorde por sete anos sete anos e é complicado porque quando ele que ele fica no dioti né no dioti que é o que é o órgão central que controla os caminhoneiros o dioti inclusive tem uma polícia que é só dele é o dioti que nem existe a polícia rodoviária existe a polícia é de o t galera a gente chama de diopi isso e então eles têm uma estrutura policial só deles a gente quando é parado na estrada quando você vê um caminhoneiro parado na estrada é parado por uma viatura do dioti dioti aí então fica no seu recorde e até para pegar outro trabalho do tipo eles vão fazer a primeira coisa que eles fazem é consultar o seu recorde caraca aí eles vão lá e vêem o seu recorde inclusive quando você vai pegar o novo emprego eles até colocam ó você pode ter duas violações leves no dioti ou uma violação ou nenhuma então já te mata no ninho financeiramente fernando é o que essa galera fala os ganhos os ganhos ou você ganha quanto por milha por milha eu ganho cinquenta e nove centavos por milha você roda quantas mil milhas semana duas mil e quinhentas a três mil milhas por semana então não bate um dólar não bate dois e quinhentos não não bate dois e quinhentos bruto né bebê dois e quinhentos bruto a média a média tem dado 1.500 dólares bruto? média bruto 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 É muito mais fácil você perder ela. Perder é uma estrada. Agora para tirar é complicado porque é tudo em inglês, eu fiquei lá em Charlotte, foi o primeiro lugar aqui nos Estados Unidos desde que eu me mudei para cá. E você foi? Eu fui e fiquei seis semanas, que é um mês e meio, fazendo treinamento e não vi um brasileiro. Eu vi que tem algumas empresas de logística dessas contratando, porque tem um déficit grande aqui, né? Tem um déficit, o déficit está, DB, na realidade, os caminhoneiros eles não querem trabalhar para uma empresa grande. O déficit está exatamente em trabalhar para os outros. Exatamente, os caminhoneiros não querem mais porque eles sugam muita gente. Eu ainda estou numa posição na Schneider, como a conta é dedicada, eu tenho uma certa flexibilidade. Só que você vê, a realidade é a seguinte, eu fico seis dias por semana à disposição deles. Quando você sai de casa, DB, e fica seis dias fora, você está trabalhando seis dias. Ah não, mas você dirigiu hoje nove horas, tudo bem. Mas você está à disposição. Eu estou à disposição. Você não pode fazer nada. Entendeu? Então eu estou... Você não pode nem estar em casa. Não, eu estou dentro de um caminhão. É. Eu passo a minha vida dentro do caminhão, só que eu vejo a situação. Eu comecei na época do frio. Aham. Então, meu amigo, quem que sai do caminhão para fazer alguma coisa? Ah, eu vou sair para dar uma volta a pé. Dá para fazer isso aqui? Não, não, não. Agora você imagina, se aqui não dá em Massachusetts, você imagina lá em Wilton. Lá na borda do Canadá, que tinha a temperatura lá durante muitos meses, ficou abaixo de dezesseis, vinte graus. É. Negativo. Negativo, né, cara? Então você não sai do caminhão para nada, cara. Eu lembro que eu encostava no caminhão e saia de manhã para tomar banho. Então você diria que se você tivesse um caminhão hoje... Seria um baita negócio. Você estaria ganhando uns cinquenta por cento a mais, mais... O triplo a mais pelo menos. Pelo menos o triplo a mais. Mais... Mais DB? É uma quantia para que eles investirem em você também. Trabalhado. 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 Não é falar assim, ah, eu vou lá... Não, não. É ralado. Hoje quem está ganhando dinheiro com caminhão, sai de casa, fica no mínimo quinze dias fora de casa. Aí volta, fica dois, três dias em casa e sai mais quinze. As pessoas que eu sigo no YouTube, que não reclamam da vida, que ganham dinheiro, e que também não recusam trabalho. Eles saem para trabalhar assim, aonde está pagando mais? Aham. Não interessa se o tempo está ruim, se o tempo está bom. Entendeu? A vida na estrada é... Os caras ficam no mínimo três semanas fora de casa. É. Aí volta, fica quatro, cinco dias em casa e cai de novo, falido. Galera, olha só, gente. Isso é... Eu vou dar um spoiler de um vídeo que eu vou gravar. Hoje eu acordei e tem umas mensagens e um áudio de um cara que é lá da minha terra. Ele veio para cá, para os Estados Unidos. Não veio para Massachusetts. Ele foi para Califórnia. Califórnia. Mas me recorda que eu conversei com ele e ele já sabia de tudo. Não, porque não sei o quê. Sabe? Seguindo aqueles caras que botam ganhos absurdos no Instagram. Que não sei o quê. Que ele já sabia de tudo. Sete dias. Foi o tempo dele nos Estados Unidos. Caiu forte. Talvez ele pensou... O pessoal vende muita ilusão, né? É. Talvez que ele pensou que na... Uma coisa que era trabalhar com aplicativo de comida. Não. Eu acho que ele pensou que era só ter o aplicativo e o dinheiro ia cair na conta. Não existe. Galera... Tem gente por aí na internet vendendo muita ilusão. É. Assim como tem aqueles extremamente negativos. Sim, tem. Eles querem afastar as pessoas daqui, porque parece que eles estão assim... Que? Eles só querem para eles, né? Que é só para eles, exatamente. Tem também os que são muito positivos e que tem alguma intenção por trás disso. E sim. Entendeu? Então, não existe nada fácil nesse país. Eu estou aqui há cinco anos. Há cinco anos eu não sei o que é tirar férias. É. Você sabe, você conhece minha vida. É. Eu nunca tirei uma semana de férias daqui em cinco anos. E ele é corrido, galera. Ele chegou aqui, simplesmente ele está com duas filhas na universidade. Ainda tem esse detalhe. Ainda tem. Ele achou pouco. E eu digo assim, Fernando. Eu admiro. Mas nós viemos aqui para isso. É. Nós viemos aqui por elas. Eu fecho os olhos e eu posso me lembrar da minha consultoria online com você. você e Ana na minha frente. Nós estivemos aqui antes, em fevereiro, para dar uma micada, né? Foi. Eu falei disso hoje, galera. Eles chegaram para me pegar para jantar e teve uma aluna da approach, a Maria. Ela veio para passar três meses aqui. E ela teve uma crise. Crise de coluna. Não. Nevociar. Nevociar. Porque eles foram me pegar lá em... Em Everett. Em Everett. Você morava naquela casa de Everett. A gente ia jantar. Foi um dia que a gente se conheceu pessoalmente. Aí a Camila ligou para mim e fez... DB tem uma urgência. Maria está ruim. Ela tem que ir no hospital. Ela está... Que era uma aluna. Ela veio para passar três meses. Ela tinha sessenta e poucos anos. Ela foi e ficou num quarto. E... Ela só ia... Ela alugou um quarto, né? Foi. Aí a Camila pegou ela. Ela falou, Camila, pega ela. Vai embora para... Foi para o hospital lá de Everett. Para o hospital. Aí, galera, eu levei ele e a Ana só aqui. Levei e cheguei lá com a Ana com intérprete já. Porque a Ana é professora de... Ela já é professora. É professora de inglês. É professora da Approach. E foi ali que a gente se conheceu pessoalmente. Nossa, ela já é professora da Approach há quatro anos. Você acredita? Quatro anos. Você se lembra um dia que eu apresentei? Lembro direito. Eles chegaram lá, né? Aí... Eu chamei a proprietária da escola. Ela fazia DB. DB. Não, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Olha aqui. Aí pronto. Quatro. Quatro anos trabalhando na Approach. Feliz. Cara, muito certo. Então, você é um exemplo para mim. Eu também trabalhei na Approach há dois anos. Sim. Ela trabalhou junto com a Letícia. Você é um exemplo para mim. Você é um exemplo para essa turma que está extrapolando a casa dos 50, né? E saber que não tem idade para chegar aqui. Porque aonde é que você ia chegar com 51, beirando os 52 e tantas oportunidades. Você já viu quantas oportunidades aparecer na sua vida? Nossa. Eu não parei um segundo enquanto eu cheguei aqui, DB. Fala para você que eu parei um segundo. Ah, você ficou desempregado. Mas não existe isso aqui, DB. Não. Existe o preguiçoso. A gente sabe que tem uns preguiçoso lá no prédio que tomou. Tem aqueles caras que chegam e ficam sentados lá no Facebook esperando o dinheiro cair no colo. Então como é essa mensagem que eu segui? Sete dias. Sete dias. Sete dias não é nem turismo. Não é nem turismo. Não é? Então é muito rápido. Como é que... Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer. É. Eu lembro um casal uma vez que veio para cá. Que eu estava vendo os vídeos. E o casal novo. Casal de 24 anos. Mas você sabe o que é isso? É o desespero. Ficaram 15 dias aqui. É. O desespero. O desespero faz com que você não consiga enxergar. Aqui ó. Eu não estou enxergando com você. A oportunidade está aqui para todo mundo. É. Sabe? É você fazer a coisa certa. E não ter imediatismo. Não querer ir imediatismo. Exatamente. Eu estou aqui ó. Cheguei aqui em setembro de 2017. Passa rápido, não passa? Voa, né? Dia 29 vai fazer sete anos que eu estou aqui. Então. Sete anos que você está aqui. Então é... A vida aqui ela... Ela não para, né? Ela não para. Ela não para e... É muito diferente. É difícil de explicar o que acontece aqui. Então ainda tem essa situação de ter duas filhas em faculdade. Né? Você quando chega que seus filhos são mais novos. Você põe na escola. Não tem despesa. A estrutura deles aqui é fantástica. Né? Tem ônibus. Tem comida. Tem... As meninas. As meninas batendo na escola foi para a universidade. Exatamente. Exatamente. A Júlia já foi. A Júlia já foi. Vai se formular já, cara. Ela já está... Já pediram para ela para aplicar. É. Para o emprego dela. Porque eles já querem segurá-la lá. O ano que vem é a minha. O ano que vem começa a sua. Fernando. Obrigado. Vamos meter a galera que a gente está morrendo de frio. Valeu. Deixa a mensagem aí que o Fernando vai ler. E eu vou viajar com ele sim. Só ter o tempo certo, né? Se Deus quiser. Estou no aguardo. Valeu.